Todos no restaurante da Dona Florinda. A gente resolve esse assunto. Ótima ideia, senhor Barriga. Rodinis, vai lá, pede o dinheiro pro Silvio Santos. Pra mim, por quê? Se eu não fiz nada. Vamos todos no meu carro. Sim, Silvio, vamos no seu carro. Pode entrar, senhor Barriga. Sim, obrigado. Eu posso ir com vocês. Não, Chaves, você, criança. Silvio, eu posso ir dirigindo esse carro. Não tem necessidade de uma. O restaurante é logo aqui na esquina. Silvio Santos me leva pro restaurante. Eu estou com fome. Tem que ser o Chaves. Se o Chaves pode entrar, eu vou te pagar um sanduíche de presunto. Já vou avisando. Se este molete for junto com a gente, eu não vou mais. Eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. É, tá bom. Silvio Santos, vamos embora daqui? Isso pode ser contagioso. Você é uma droga? Me desculpe pela caixotada que eu te dei. Era pra ter acertado a Dilma. Sim, professor, eu entendo. Vamos no restaurante. Mas a gente dá um jeito nela. Tchau, crianças. Até mais. Parou o carro ali na frente. Quem será dessa vez? Parece com o Faustão. Não parece. É o Faustão mesmo. Como vai, professor Girafalize? Como anda as coisas? Estou bem, obrigado. O que o senhor faz aqui na Vila Faustão? Eu vim comprar a vila que o senhor Barriga está vendendo. Ele vendeu a vila pra Dilma. Eles foram no restaurante assinar o contrato. Ele está de palazada comigo. Ele falou que ia vender pra mim. Se o senhor quiser, a gente leva o senhor até o restaurante. E onde fica este restaurante? Fica ali na esquina. Senhor Barriga, você não falou que o restaurante ficava lá na esquina. Exatamente. Eu tenho dois restaurantes. Um fica lá na esquina. E o da dona Florina fica no centro de São Paulo.